Música Aqui, ó, sorvete de lixia e trambuesa, eles põem o creme nessa superfície gelada, essa chapa. Uau! 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 Incrível! Nossa, que habilidade desse senhor! Com muita higiene, isso queremos acreditar, né? Vai ver! E agora? Boa pergunta! Agora ele põe... É tipo um Danone, né? Não, creme, porque o sorvete é creme de leite. Sorvete é creme de leite com sabor. Sabor? Sabor! Caramel! Ah, agora eles vão fazer alguma coisa, que eu não sei o que. Estou esperando o negócio congelar. Ah, isso que eles estão esperando. Mas parece um Danone aqui, ó. Engraçado que aqui não está frio. Muito frio, né? Só aqui. Ah, menos trinta. Menos trinta. Uau! Eu adoro isso, cara. Olha que bonito! Quanto capricho, né? Um, dois, três, três, quatro, quatro, quatro. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tão, dois, três... E aí Max, o que você pediu? Eu pedi chocolate com Oreo Bem bem light Estou me cuidando É claro É a cara do Max 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 Agora essa pasta que estava toda líquida está congelando A chapa essa tem menos 30 Então eles esperam o negócio congelar Dá pra ver a fumata que sai? Ah, bonito Aí eles fazem o canelone E aí 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 E aí